Comboios de Portugal, procedente de protocionamento e condestinuar numerários, vá para a entrada do domínio número 1 e feita uma praça em todas as estações e liberários, exceto o reino. Na entrada para os comboios, atenção na distância entre as portas e a plataforma. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL